Sejam muito, muito, muito Bem-vindas a mais ouvir Não é que eu não soubesse o que haveria de gravar Mas estava em conversa com alguém Sobre coisas estranhas sobre nós mesmos E achei que seria um tema algo interessante Achei Imaginem que vocês até poderiam gostar desse tema Visto que quando são perguntas Que eu peço para vocês fazerem perguntas Para eu responder Vocês fazem sempre muitas perguntas E gostam sempre muito de ver esse tipo de vídeos Então, eu lembrei-me de trazer 15 coisas estranhas sobre mim Não são 15 notas São 15 coisas estranhas Neste momento está-me a evitar O facto de eu me ter lembrado de uma coisa estranha há pouco Que era assim mesmo muito estúpida E quando ia passar aqui para a minha listinha O tempo farreu-se-me E estou em modo meio desconcentrada Porque não estou conseguindo lembrar Daquilo que eu tinha pensado Percebem? Então Como eu ia dizer Se vocês gostarem deste tipo de vídeos Deixem aqui nos comentários Para eu saber o porquê Há muito mais coisas estranhas sobre mim Tal como qualquer um de nós tem coisas muito estranhas E eu sei que consigo fazer uma lista maior do 15 Mas como isto foi assim pensado Um bocadinho à pressão Eu sei que se calhar Em mais ridículas não estão aqui Principalmente aquela que eu aprendi Disse Eu não sei se vocês ouviram isto Isto é um barulho muito grande Trístico da Julieta Quando entra em sono profundo Enfim Então Eu tenho aqui uma lista de 15 coisas Que eu acho que são estranhas Que eu acho que são estranhas Acho que são estranhas São crianças pelo menos E então Vamos começar Eu juro que eu não vou cortar esta parte do vídeo Não vou cortar esta parte do vídeo Não vou cortar Ela há de se calar Ela tem uma mania Protonica Ela também tem uma mania muito estranha Vocês estão a ouvir isto Ela tem mudanças Ela tem uma cama enorme Pesada Mas mesmo assim Ela muda o local da cama Mais de 20 vezes por dia Eu não estou exagerada Quando digo que são mais de 20 vezes por dia Porque ela muda mesmo o sítio da cama Então se eu estou aqui Ela puxa a cama para aqui Se eu vou para a sala Ela arrasta a cama para a sala Se eu vou para a cozinha Ela põe a cama à porta da cozinha Portanto Isto para não falar das vezes que ela tenta E consegue pôr a cama em cima do sofá Enfim Já se calou Vamos então Começar Com esse número 1 Eu tenho Língua 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 geográfica Língua geográfica Língua geográfica Se vocês não sabem o que é Eu vou vos mostrar Portanto Quem é um pouco sensível Se calhar vai ficar um bocado enojada De ver isto Mas é a minha língua Portanto Vou-vos mostrar o que é uma língua geográfica Eu não sei se conseguiram ver bem Eu espero que sim Porque eu não me vou aproximar mais E mesmo assim Desculpem pela imagem Que vocês vão ter antes de dormir Mas uma língua geográfica É basicamente Ter uma língua toda Esquartejada Como eu costumo dizer Facultam pedaços Na minha língua Eu não sabia que isto tinha um nome Até há uns dois anos atrás Quando uma outra youtuber Diz que tinha língua geográfica E postou a língua Eu tenho assim a língua A minha irmã tem assim a língua E o meu sobrinho Que é filho da minha irmã Também tem mais ou menos assim a língua Curiosamente os pais não têm Não está explicado Ainda não existe um motivo científico Que fale sobre Que explique o porquê de algumas pessoas Terem língua geográfica Portanto Não sei Há várias coisas a dizer Que está relacionado com ansiedade Relacionado com asma Com rinite Eu de facto tenho isso tudo Mas por isso a minha irmã não tem Não tem nem problemas de ansiedade Nem de rinite nem de asma Portanto não sei o que é Mas tenho língua geográfica O que me acontece muitas vezes Quando estou a comer coisas mais ácidas Só consigo comer um bocadinho Porque Porque ele começa a ficar Com bolas na língua Às vezes são salgadas E quando eu digo bolas Fico mesmo com a língua com bolas E muito vermelha Normalmente o remédio é colocar numa colher de açúcar E pôr o açúcar assim A repousar em cima da língua Para acalmar Enfim Aposto que ficaram muito contentes a receber isto Coisa estranha Número 2 Ah Isto aqui juntei Os meus São 3 medos que eu tenho Um deles é muito comum A várias pessoas Os outros não são nada comuns Então eu tenho Agrofobia 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 É para quem Isto não é nada estranho É para quem tem medo de estar no meio de muitas pessoas No meio de uma multidão Eu tenho agrofobia Eu tenho agrofobia Eu tenho agrofobia Isto muita gente tem Não é assim um medo muito estranho Que é medo de trofada Eu tenho pânico Portanto chama-se astrofobia E isto é muita gente que tem Mas eu depois tenho 2 medos Que ainda não encontrei ninguém que tivesse Por favor digam-me que não estou sozinha Eu tenho medo de tartarugas Estão a ver? As tartarugas Ou até aqueles simples Ai Aqueles simples cagados Que se tem nos aquários Até se me arrepia o cor cabelo Eu não consigo Eu e uma tartaruga Na mesma divisão É muito raro de acontecer Não sei Não é que eu não consiga fugir delas Se alguma vieira atrás de mim Mas eu de facto não consigo olhar para tartarugas E este ainda pior, prepare-se Eu tenho medo de cogumelos Cogumelos De miscaros Mas eu tenho medo de cogumelos De miscaros Obviamente Obviamente Que não tenha medo de cogumelos enlatados Não é como se eu abrisse uma lata de cogumelos enlatados E começasse a correr A fugir com medo É Estão a ver a ideia Imagem Dos cogumelos assim No seu habitat natural Na floresta Eu não consigo Pronto O cogumelo Lá no seu sítio Aquela imagem Eu não consigo ver Fotografias de cogumelos sequer Nem ver cogumelos ainda com terra à volta Sabem qual a gente se sente? Não consigo A única coisa que eu consigo ver São os cogumelos laminados Mesmo assim Curiosamente Ou não Detesto cogumelos o sabor Portanto Estes dois alimentos esquisitos Cogumelos e verduras Mais Mais Já calcei O 40 E agora calce o 38 Eu sei para quem está a ver no Brasil que os números não são iguais De quais Eu sei que o número brasileiro é diferente do número europeu Mas eu agora também não tenho referência de quais são estes números Mas portanto Até os meus 16 anos 17 17 anos Sim Um número normal de ténis Que a única coisa que eu usava era ténis Eu usava muitos ténis de avance Comprava as edições que eles tinham com o Tony Hawks O skater E então Os meus ténis eram sempre 40 Era o meu número Era o 40 A partir dos 17 anos Comecei a calçar o 38 O que é o meu número atualmente 37,5 Mas os meninos são 38 metros Isto parece um bocado esquisito E na realidade É Mas na realidade É porque os meus dedos dos pés fizeram isto E colheram Eu tenho alguns problemas nos pés Tenho ossos acessórios Que são como se fossem uma espécie de pedrinhas Agarradas aos ossos dos dedos Aos ossos dos pés ali Tenho ossos acessórios e também tenho infiltrações E os meus dedos E os meus dedos Encolheram E tenho os dedos muito todos E o pé não é nada igual ao outro Porque os dedos encolheram de uma maneira Os outros da outra Nem todos encolheram Enfim, sabe sobre os pés fechos sou eu Mas pronto Já calcei o 40 E agora calço 38 Mais coisas Aviões É normal também as pessoas terem medo de andar de avião Eu já andei de avião Vezes sem conta Sei lá Eu já perdi a conta das vezes que eu ando de avião E quanto mais ando Mais medo tenho Eu até já pensei em fazer um curso Para deixar de ter medo de andar de avião Mas É muito caro E então Uma coisa estranha É que Se calhar não vai ser tão estranho Porque há muita gente a fazer isto Se calhar Não há uma única vez em que Um avião Em que não entre com o pé direito Na escada do avião E com o pé direito Novamente dentro do avião Enquanto penso Pelo menos 3 vezes Eu faço sempre Sempre isto Porque acho que se não fizer a coisa Vai acontecer-me a correr mal É sempre com o pé direito E sempre a vencer Mas sempre Uma questão de medo Que não é medo É pânico Curiosamente As coisas estranhas sobre mim Estão muito relacionadas com medo Com maloqueiras Não consigo ouvir Quer dizer Ou conseguir ouvir consigo Se não era surda Mas faz-me muita aflição Ouvir bombeiro Não consigo ouvir O sinal O sinal dos bombeiros Quando os bombeiros Estão a tocar Os quartéis A chamar os bombeiros Ou carros de polícia Ou ambulâncias Ou bombeiros A passar com as xeretas ligadas E a visão de irori É assim O meu corpo Reage de uma forma E eu fico toda Incluída Com medo Incluído Arrepio-me toda Eu não consigo E isto vem mesmo Muito pequenina Isto tem uma razão Mas não deixa de ser estranho Quando era pequenina Até aos meus 23 anos Eu vivia numa rua Que de um lado da rua Era só mato Caniços Canas muito altas Muito mato E no verão aquilo ficava muito seco E todos os verões Havia incêndios E os incêndios ficavam muito perto das casas Inclusive onde eu morava Então era sempre um pânico E isto desde que eu me lembro de existir Portanto o meu medo vem daí Eu tenho pavor Se bem que eu tenho recordações de ser muito pequenina E ainda não ter este trauma Digamos assim Por causa dos incêndios E eu na minha cabeça só via ambulâncias E ficava em pânico E outra vez deve ter acontecido qualquer coisa muito mal Mas de facto Desde pequenina que eu se ouvia bombeiros Ou se a sirene ou o cordel dos bombeiros emitia o sinal Aquele famoso sinal de chamar os bombeiros Eu automaticamente começava a vomitar E com diarreia Coitada da minha mãe e da minha avó Porque era certinho e aretinho Os bombeiros começavam a tocar E a Ana começava a vomitar E com diarreias inacreditáveis Hoje em dia O meu corpo já não reage dessa maneira Mas fico totalmente em pânico Quando vejo a polícia a passar E o bombeiro a passar Sirene a tocar Enfim É um momento esquisito Mas Coisa número 6 Estão a ver o que é arroz de tomate? Eu só consigo comer arroz de tomate se for dentro de pão Ou seja Eu não consigo comer arroz de tomate normalmente Porque não aprecio muito O que é que eu faço? Eu ponho arroz dentro de pão E faço sanders de arroz de tomate E adoro Eu sei que é normal As pessoas por exemplo Adoram E eu adoro Sanders com batatas fritas Pão com batatas fritas lá dentro Agora com arroz de tomate Eu não conheço ninguém para além de mim Se vocês que estão desse lado são assim Deixem-me saber Mas pronto É a única maneira que eu tenho de comer arroz de tomate De modo satisfador é dentro do pão E agora uma coisa que eu vi Os vai deixar muito surpreendidos O facto dos treinos sobre mim Não gosto de beijos Nem de abraços Tomei lá esta Aposto que estou muito surpreendida É verdade Eu desde que me lembro de ser pessoa Que detesto Que tem beijos na cara Eu detesto dar beijos às pessoas Sabem aquele lado de chegar a algum lado E diz Ah, tudo Dois beijinhos Eu não gosto de nada Eu para mim A minha maior Coisa é Chegam-se e digo olá Boa tarde Muito simpático Mas Eu não sou nada uma pessoa de beijos É que nada mesmo As únicas pessoas que eu sou muito de beijos É isto Pessoas Entre aspas É a Julieta A minha camela Que eu enjujo De beijos É Ao meu sobrinho Que estou sempre agarrada a ele E ele a mim E a dar muitos beijinhos E ao David Ao meu namorado Ah Ao meu noivo Dinheira Que há dias disse-me Pois Tu nos teus vídeos Já não podes dizer Que é o teu namorado Tens que dizer Que é o teu noivo Enfim Porque de resto Nem com os meus pais Nem com minha irmã Eu nunca fui habituada a isso Não é atenção que não haja amor E não haja carinho Porque há muito Há mesmo muito Agora Essa conexão física De beijos E de abraços Não há E eu De facto Não gosto Eu não gosto Que as pessoas me toquem Agora estava aqui a pensar uma coisa Curiosamente Isto vai ficar um vídeo enorme Meu Deus Já por diversas vezes Que vocês aí desse lado alguém Eu fui agora a Comic Con E inacreditávelmente Foram mais de sei lá De dez pessoas Que vieram ter comigo Por causa do meu canal E Para aí umas três ou quatro Isso já aconteceu outras vezes Eu dei dois beijinhos E um abraço Porque É o meu sinal de agradecimento Por vocês serem assim comigo E serem assim tão queridos E agora estava-me aqui a lembrar Que de facto eu agradecei essas pessoas E isto reparem Para mim é uma coisa Muito difícil Eu não gosto Que me toquem Eu não gosto Não sou nada Aquela pessoa que anda assim Para os abraços Com os amigos Com os colegas Nada Eu sou da mesma Abraços E Permito o toque Ou não é permitir Eu sou da mesma Abraços À Julieta E beijos Ao meu sobrinho E ela da vida Porque de resto eu não sou nada Nessas coisas Eu não gosto mesmo de nada E agora curiosamente Lembrei-me disso Lembrei-me disso Que alguém aí desse lado Eu os abracei Portanto Mas pronto É uma coisa estranha E faz parte de mim Voltando à questão dos pés Detesto a sensação de ter os pés molhados E Obviamente ninguém gosta de brilho No invés de meter os pés molhados Quando banho a chuva E etc Agora eu não gosto mesmo Eu quando acabo de tomar banho Eu tenho imediatamente que secar os meus pés E assim que eu saio do chuveiro É logo limpar os pés Para não sentir tanta umidade Se eu estou na praia Detesto É molho os pés Porque obviamente tem que ir à água Mas assim que chego à toalha Eu tenho que limpar os pés Se eu estou em algum sítio E me cai água nos pés Imaginem Desenelso de sandálios E me cai água nos pés Até em casa Se para algum motivo todo Há qualquer coisa Ou me cai água nos chinelos E aquela sensação de ter água entre os pés E os sapatos Detesto Até se me encarguilhou os dedos Só de pensar nisso Outra coisa Número 9 Não consigo dormir nua Há muita gente que a hora dormindo Sem cuecas Sem boxers Sem cuecas Não consigo Sem cuecas E sem pijama Este verão esteve muito calor E nas férias Também esteve muito calor Eu pensei Eu posso dormir em cuecas Não Eu tive que me levantar a meia na noite Cheio de calor Mas tive que vestir o pijama Porque não fico confortável sem pijama A sensação de estar livre Não Não é comigo Portanto não consigo dormir sem pijama Mais coisas Amo Mal vou falar de pés outra vez Até aos meus 17 anos Eu não mostrava os meus pés Nem as minhas costas Graças a Deus que isso me passou Então os pés É porque eu sempre cheio De sentir Os pés muito feios Tenho os pés muito magros Tenho muita dificuldade A encontrar Calçado Porque o pé é mesmo Muito magro E comprido Tenho os dedos Bem compridos Em relação ao pé Daí também Quando desisti do balé Foi precisamente Por causa dos problemas Que eu tinha nos dedos Mas eu sempre testei os meus pés Então tinha vergonha dos pés Não os mostrava Na praia Andava sempre com os pés Enfiados na área Para ninguém ver E Eu Aos 14 anos Eu peguei um escaldão imenso Nas minhas costas No meu peito E Mais A questão da genética Fez com que eu tenha Muitas sardas No meu peito No sombre E nas costas Isto tudo genético Porque o meu pai é ruivo Naturalmente ruivo Agora tem o cabelo grisalho Mas o meu pai é ruivo E tem muitas sardas Tem muitas sardas E Eu Por volta dos 13, 14 anos Ali na idade Não passa Da idade Na adolescência Eu comecei a ganhar Imensas sardas Então eu tinha vergonha De mostrar as sardas Ele não mostrava as minhas costas Eu andava sempre de t-shirt No verão Andava sempre de t-shirt Não usava tops Porque era o panico Se alguém me disse a sardar Mas Ah Mais Ah Questão número 11 Para além de vídeos da ASMR Eu Adoro Mas é assim Eu amo De paixão Ver vídeos de podólogas Ou seja O que é que é isto? Para quem não sabe São podólogas São pessoas Que Fazem uma pedicura Não é pedicura Tratam de Unhas encravadas Unhas com micoses Com fungos Eu Adoro Curiosamente Os youtubers Todas que eu vejo São brasileiras Eu adoro A Luana Caldin A Nigel Podologia A Renata Werneck Eu adoro-as E eu já vi os vídeos Todos dos canais delas Aliás elas são pessoas Que têm para cima de 200 mil subscritores Cada uma E eu adoro Ver a unha a ser desencravada Ver aqueles pedaços de unha Ver com o pus atrás Com o sangue Com o carne Adoro 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 Por outro lado Não consigo ver Detesto Ver vídeos E imagens De borbulhas De pontos negros De grafos Com o pus E essas coisas Isso eu não consigo Não consigo Nem imagens Eu consigo ver De borbulhas Mas podólogas É assim Eu amo Vídeos de botólogas Número 12 Não consigo ir à praia À noite Acabei de perceber que Não carreguei Não carreguei No modo Wreck Do gravador Portanto Já vou com 20 e tal minutos de vídeo E não tenho som E então Daí daí que pensei Ana Não vais gravar o vídeo outra vez Vais continuar a gravá-lo com A voz Aliás o som Do iPhone Portanto Vamos voltar aos velhos tempos Bem que vocês No último vídeo De cozinha Houve lá uma parte Que o gravador falhou E falhou mesmo E vocês me pediram Faz um vídeo Com o som da câmera Olha Então aqui vai Como eu estava a dizer Não consigo ir à praia à noite Isto porquê Porque Não sei Não sei Eu tenho Eu tenho Muito medo Isso acho que é um Aliás não é Eu juntei aqui isto Eu Tenho muito medo De sítios que Tenham água Que esteja escuro Eu nunca consegui explicar muito bem este meu medo Mas a combinação de água Com escuro E então se tiver pedras à mistura É de fugir É de fugir Eu não vou Simplesmente não vou Eu consigo estar na praia à noite Na areia Não me consigo aproximar da água Piscinas à noite então A não ser que tenham aquelas luzes Interiores dentro da piscina Se tiver sem luzes Eu nem me julgo à beira É que não consigo Eu tenho pânico de água e escuro Não sei porquê Não sei mesmo porquê E incomoda-me bastante Até bem Mas incomoda-me mesmo muito Coisas Com água E com escuro Não gosto não Aliás eu não meto os meus pés dentro de rios No mar Na praia eu meto Agora Aliás Meto mais ou menos Porque se a praia é daquelas que a água tem rochas Mas eu não entro mesmo Entro em rios É impensável Não me apanho mesmo Com os pés em pedras e com água Nem pensar Mais Tenho o quê? Número 13 Ah, número 13 Isto é uma coisa muito estranha Minha Que pelo menos às pessoas que eu conto à minha volta Ninguém lhe acontece Mas eu tenho certeza Que há uma alminha desse lado Que eu tenho mesmo que eu Então é assim Eu quando sonho Eu construí uma espécie de cidade Nos meus sonhos E isto é mesmo muito estranho E eu passo a explicar Eu sonho sempre com O mesmo centro comercial Que eu nunca estive Que eu nunca vi Que não existe Mas exatamente A mesma coisa A mesma entrada de estacionamento As mesmas lojas A mesma disposição das lojas E assim Há lojas específicas Que eu sonho E que a arrumação É sempre a mesma Agora são coisas que eu nunca estive Nesse Nesse meu sonho Então É sempre o mesmo centro comercial A cidade É sempre a mesma As ruas São sempre as mesmas Ou seja Eu na minha casa Também conheci Isto não é normal Eu não sei se é assim tão anormal Por acaso nunca pesquisei Nunca pesquisei sobre isto Eu quando sonho Sonho sempre com o mesmo mundo Mas que eu nunca estive na realidade Eu acho isto muito, muito, muito estranho Pronto Número 14 Detesto circo Ok Não é uma coisa estranha Há muita gente que deteste circo Eu, por já, tudo que tenho animais Eu não gosto Portanto Ainda bem que cada vez mais Estão a ser proibidos os animais em circo Aprecio, obviamente, o trabalho de malabaristas Ilusionistas Ilusionistas Mágicos Acrobatas Adoro isto Agora, no conceito de circo Eu até me arrepio Eu até me arrepio Quando chega a altura do Natal Aqueles anúncios todos de circo E as tendas do circo E as tendas do circo Eu não sei se isto é porque eu detesto palhaços Eu tenho medo de palhaços Portanto, sim Eu nunca vi o hit Nem vou ver Até porque eu tenho pavor de filmes de terror Mas, sim Estou a ver a figura do palhaço Não consigo Eu detesto Eu só fui ao circo uma vez na vida Tinha seis anos Foi numa visita de estudo Fui obrigada a ir E nunca mais lá pelos pés E cada vez que era visita de estudo a circo Eu não ia Detesto Eu não gosto mais nada de circo e palhaços E... Não Por fim Número 15 Que... Isto não tem nenhuma ordem Que é Mãe se mora esteve com pés Não consigo andar descalça Em um lado nenhum Mesmo Eu tomo banho descalça Porque... Não consigo Detesto andar descalça em casa Eu detesto sentir Mas isso tem a ver com Porque eu tenho os meus pés Os meus pés muito sensíveis E... As texturas Eu na praia Antes sempre calçada Com... Com as minhas afaianas Essas minhas afaianas Ou umas chandálias quaisqueres Porque eu não gosto nada de pisar areia Aliás, eu detesto areia Só... Claro que quando estou deitada na toalha Estou descalça, não é? Enquanto vou para dentro da água Estou descalça Mas se for para dar caminhadas A ver a mar Aqui a menina vai calçada Não gosto de... Estar com os pés em cima de tapetes Descalça Seja monzarco Seja solto Seja madalha Seja o que for Eu detesto andar descalça E raramente ando Eu acho que uma calça disse Tenho com certeza Coisas muito estranhas sobre mim Mas teria que pensar melhor E... E pronto, eu decidi por aqui assim Aquelas 15 que de repente me deram a cabeça Eu espero que tenham gostado do vídeo Espero que não se tenham importado Por o vídeo ir para o ar sem ser empinaural Falha minha Que me esqueci de pôr o... E a culpa foi da Julieta Porque há bocado Desliguei o gravador e o vídeo Para mandá-la da arqueta E para mandá-la-se deitar na cama Que ela andava ali a passear E depois voltei a gravar E esqueci de ligar o gravador A culpa é da Julieta Mas pronto... É para recordar os velhos tempos É o que chamam o Daya 7R Caseiro Eu espero que tenham gostado do vídeo Deixem-me saber aí nos comentários As vossas coisas mais estranhas Que com certeza eu vou rir muito Porque isto é... Enfim... São coisas para rir algumas Às vezes são tristes Mas pronto... E por favor... Se tem alguma coisa estranha igual a mim Diga-me que eu vou gostar muito de saber Então não se esqueçam de subscrever o canal De deixar o like E até ao próximo vídeo Tchau Tchau